Olha aí, rapaziada do grupo Antônio, Edilson, Roberto Minal, o espinhão tá lá, olha Vou abrir aqui o zoom pra você ver onde ele tava Olha, uma boia dele ali embaixo E a outra boia lá em cima, dei a terceira corra agora Olha o que saiu na terceira corra Só saiu dois peixes, mas também, olha Pagou a pescaria, pareia Deixa eu tirar o zoom Pagou a pescaria, pareia Olha o xarel, olha Não é dessa aqui, Edilson, que tu gosta, mulher Que é o meninote Olha lá, Antônio Olha, Roberto Olha, meu sobrinho sorrico, olha, Rô Aqui é pra atorar, pareia Pô, tá pra gerar Cadê você que não vieram, não quiseram vir? Olha lá Ali embaixo ainda tem uns bairros ainda Os bairros embaixo do remo ali, olha